Música 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 Pra quem achava que ia chegar a 13 horas da manhã Tá aí onde é que tá o ônibus Música 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 Bora ver agora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Só o topo entra e se transformou com o jovem draco Ai mamãe Já passou já Já passou já Já passou Já passou Já passou já Já passou já Já passou já Eu estou comando A CIDADE NO BRASIL